Papá Ué Papá Ué Papá Ué Papá Ué Papá Ué Eu te amo, meu papi Meu mentor, meu educador Eu te amo, meu papá Ué É o herói Tu merece Naquim que eu, papá Tu merece Je tem bobo, papá Tu merece A lovi, oh papá Tu merece Honra o seu pai e a tua mãe Tu merece 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 Tu merece